A secretária de assistência social, a senhora Karine, apresentou durante o encontro com as gestantes que fazem parte do programa Criança Feliz, a nova supervisora do programa, Confira. Mas assim, eu vim, igual eu falei já, eu vim transformar nessa etapa, nesse programa, que é Criança Feliz, né? Criança já diz tudo, né? E o Feliz nem se fala, então é muito emocionante estar trabalhando e eu quero assim, fazer igual o outro, deixar assim, meu muito obrigado pela oportunidade com a Karine, com o Júlio, na assistência social, mas eu vou fazer de tudo pra mim dar o meu melhor, como sempre eu fiz. Então eu tô adorando, né? No caso, trabalhar agora com a gestante, começando a fazer os grupos e se Deus quiser vamos colher ameaças, sementinhas pra colher bons frutos. E eu só quero agradecer a vocês, a Mara, a do Traz também, que dá muito apoio, as meninas, né? Também que são as visitadoras do programa, que é através delas, que eu, né? Fico ali, mas é através delas que elas trazem como que está as gestações, as meninas, como que está sendo. Então eu acredito, né? Será muito gratificante trabalhar num programa desse aí. Eu só tenho que dizer assim, muito obrigada, né? E estamos aí pra somar, pra somar, pra ter um bom fruto futuramente.